Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindo ao canal, o canal da Porto Ivo! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Vamos gravar aí? Estamos gravando! Depois que você se degrava aí, vamos falar com você! Faz o seguinte, você está com tempo? Cara, mais ou menos, porque... Vamos fazer o seguinte? É! Estou começando a fazer um vídeo agora, sobre o PSHP. Quer participar? Não é rápido! É, mas a gente demora um pouquinho para poder fazer... Mas seria legal você participar! Quer participar? Eu participo desde que... Posso fazer umas perguntas para você? Pode! Ó, vou dar um aperto no Matheus aqui, hein? Já que ele está querendo me pôr aí maus lençóis... Ó! Então, beleza! Então? Espera aí que eu vou pôr minhas luvas aí, eu já volto aí! Que agora o bicho vai pegar! Acho que me lasquei agora! Pô Matheus, olha aqui ó! Já estou com as luvas aí, só que eu estou por fora do escopo que vocês vão fazer aí! Até imagino, mas eu não sei o que vocês vão fazer! Então, explica aqui para a nossa galera aqui, o que você vai fazer, qual que é o escopo dos vídeos! Galera! Paulão! Seguinte! Nós vamos falar sobre o sistema SHP! Só que nós vamos falar detalhadamente de cada produto e suas aplicações! E hoje, especificamente, vamos falar do Multi Eco APC e suas aplicações dentro de um carro, na parte externa, interna... Enfim! Vamos utilizar ele de todas as partes! Estou vendo que você está com umas flanelas aqui, uns pincéis... É isso aí! Aplicadores aí... Só quero ver aí! Só que assim, gente! É o seguinte! Eu vou dar um aperto no Matheus aqui e depois eu vou ver aqui se ele vai sair bem também! Tá bom? Beleza! Vamos lá! Então, olha aí pessoal! Já curte aí! Dá um... Curte aí nosso vídeo! Dá aquele likezinho! Não dói nada! Não machuca ninguém! E se inscreva no nosso canal! Beleza? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo então! Vamos lá! Vamos lá! Vai começar internamente aqui! Isso! Vamos começar ali aquela parte! Ah! Espera aí! Deixa eu dar uma olhadinha aí para ver se os caras não pegaram uma molezinha aqui! Quando eu gravo aqui, o pessoal do marketing aí, quero agradecer inclusive! Arruma cada coisa aqui para mim, que só até Deus duvide! E esse aí? Como que está Matheus? É o seguinte Paulo! A gente vai fazer algumas aplicações aqui né? É! Está razoável! Está bem zoadinho! É! É o seguinte! Nós sabemos que o MultiHKPC, ele é um produto que pode ser usado na parte interna e externa! Certo! Certo! Então aqui vamos fazendo algumas aplicações, por exemplo! Posso fazer aqui uma aplicação no cinto, posso fazer a aplicação no espástico também! No volante, enfim! Toda a parte interna! Sim! E mostrar o poder do MultiHKPC! Eu já fiz uma diluição prévia, tá? Aqui nesse computador, está em uma diluição de 1 para 20 para a parte interna! Certo! Beleza? Vamos lá! Mas a gente sabe que a diluição também é de acordo com... Com a sua utilidade! Exatamente! Nesse caso... Matheus, eu falo uma coisa aí que eu queria te apertar! Cara! Depois eu vou fazer isso! Você deve ter uma sequência aí! Mas eu estou vendo que no banco lá, aqui, existe o quê? Um contato! Onde as pessoas transpiram, né? Vai pegando um pó! Está vendo aqui ó! Sim! Isso aqui! A pessoa... Nem todo mundo tem isso aqui, mas a pessoa às vezes trabalha com... Ou dirige, né? O condutor está com o braço aqui! Sai! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Bora! Sem corte, sem nada, hein pessoal! Aqui ó! Está vendo? Certo! Aí ó! Então... Ele também vai remover esse tipo de sujidade! Que na verdade é uma mancha do quê? Suor! Suor! Provavelmente suor! De gordura! Nos bancos aqui, nessa parte onde faz aquela... Que o pessoal chama concha dos bancos! Também está bem sujo e tal! Também é possível fazer! Mas esse é o primeiro processo no SHP que a gente vai fazer... A gente precisa! Mas calma! A gente vai chegar lá Paulão! Tá bom cara? Ó! Eu tenho uma curiosidade! Se puder fechar a câmera aqui! Mas aí você segue a dinâmica do vídeo! Tá! Mas eu falei que ia te dar um apento aí! Manda! É... Por exemplo aqui ó! Nesse caso aqui! Está vendo? De tanto contato com a mão! Ó! Às vezes pode até ser a tinta que saiu! Mas normalmente não! A própria suor da mão! A ureia! Isso aqui ó! Está vendo? Está tudo escuro aqui! É... Como que... Nosso público aí deve proceder! Quando você for fazer! Mas se você não quiser falar agora! Você pode fazer a dinâmica normal! Porque aqui é cheio de eletrônico aqui! Se molhar aqui também fica ruim! Você passa para nós aí! Bora! Tranquilo! Paulão! O seguinte! Eu não vou fazer aqui! De forma direta! Aplicando o produto diretamente! O que eu vou fazer aqui ó! Vou aplicar aqui ó! De forma indireta! No pincel! Tá! E vou aqui ó! É porque aqui ó! Eu estou vendo ó! Onde levanta os vidros aqui! Vai pegando os dedos aí! Vai ficando ruim! Eu vou começar a fazer aqui ó! Ó! Fazendo aquela limpeza ó! Com o pincel ó! De forma indireta ó! Tá vendo? Aí! Bem de levinho aqui! Pra não... O que? Como você mesmo falou né Paul! É a parte elétrica! A parte eletrônica! A gente não pode aqui! Né! Jogar muito produto! Aplicar muito produto! Que você pode danificar a parte elétrica aí! Certo! Então ó! Apliquei aqui! E vou remover aqui com a... A nitrofina! Tá! Aí! Fez a limpeza! Fez a limpeza! Tá vendo? É possível fazer limpeza aqui! Tá! Aqui no caso é o seguinte! É... Essa peça aqui! Eu tô vendo que ela já tá meio desgastada! É um carro 2007! Sim! Né! Então a gente viu... Não sei se eu vi do capta isso daí! Com alguma poeira! Alguma coisa! Mas a forma certa de limpar... Seria essa daí mesmo! Seria essa daí mesmo! Pode ver ó! Que aqui tá... Perdendo até o brilho! Tá vendo? Sim, sim! Porque esse brilho aqui normalmente é a gordura! É a gordura! Corporal! Exatamente! Mas eu queria mostrar pra você aqui nesse volante, Paulo! Vamos lá! Tá brilhando mais do que... Tá brilhando, né? Parece que... É polir o volante! Parece rápido aqui ó! Então eu vou pegar essa microfibra... Vou dobrar ela daqui ó! E vou aplicar... O multi-ECO APC aqui ó! Sobre a microfibra, tá? Lembrando que tá na redução de 1 para 20! E vou fazer aqui ó! Um movimento aqui ó! De leve! Pra tentar aqui... Tirar essa sujeira que fica no volante! E a gente sabe que o volante é a parte mais suja do carro, né Paulo? E ó! Dá uma olhadinha aqui ó! Eita! Aí ó! Realmente... Bem sujo! Ó! Interessante que quando a peça começa a ficar mais limpa, ela perde o brilho, né? Sim! Porque esse brilho normalmente... Mesmo... Mesma oleosidade da mão que tem aqui, que tem aqui... Tá no volante também, né? Exatamente! E isso Paulo! O multi-ECO APC pode ser utilizado nos plásticos... No volante... Né? Aqui no freio de mão... Na alavanca de freio... Aqui na manopla do câmbio... Enfim! Parte interna pode ser utilizada de forma completa! Mas ó! Por enquanto tá fácil! Vou te dar um negócio mais difícil aí! Que poucas pessoas... É... Acabam se preocupando com isso daí! Mateus! Cinto de segurança! Dá pra limpar? Dá pra limpar também Paulo! Dá pra fazer também! Dá pra dar uma forma! Vamos lá! Mostra pra galera aí! Então aqui ó! Que normalmente cara! Ninguém limpa cinto de segurança! É difícil! Porque a pessoa acaba esquecendo! Fica... A pessoa acaba fazendo a limpeza do carro... E quando ele vai vestir uma camisa branca... Fica igual um time de futebol aí! Que eu não posso falar o nome! Tá? Só que aquela faixa... Depois na camisa! É preto e branco! Preto e branco! Exatamente! Após, faltou uma escovinha! Não sei onde está essa escovinha não, mas... Não, não! Espera aí! O produto é bom... Vai sim! Vai na módulo raiz! Ah cara! Se você... Então vamos lá! Deixa aqui limpa! Vamos lá! Então vou aplicar aqui de novo microfibre ó! E faz pelo cinto... Ó! Todo, né? Vai puxando! Exatamente! E vem fazendo aqui ó! Dessa forma aqui ó! Tá? E aí ó! Vai saindo aqui também a sujeira do cinto de segurança! Cara, é engraçado! Eu vou te falar! Vejo poucas pessoas fazendo isso daí! Mas é uma coisa bem legal porque... Não é só questão da mancha na camisa, né cara? Sim! Olha só! Tem muita gente que usa perfume... Vai misturando perfume aí! Tem muita gente que... É... Quer fazer uma higienização... Não é perfeita! Esquece do cinto de segurança! É claro! Se a gente pegar uma escovinha e esfregar... O caldo vai sair... Com certeza! Muito maior, né? E vai sair com sujeira! E vai sair com sujeira! E assim a gente vai fazer no cinto todo! Tá! Certo Paulo? Nesse caso aqui... É... Vamos dizer... Para carpete, cara! Como é um produto multiuso! Muito legal! Daria para eu trabalhar? É... No carpete! Não limpando o carpete! Ou a gente tem coisas aí... Pode ser! Não! Pode ser feito também! Até porque a gente anda aí... Né? Pelas ruas! Pelo mercado! Enfim! Aonde você estiver andando com seus pés! Você vai pegar... Reses de comida! Enfim! Vou falar uma palavra aqui! Reses de fezes! Enfim! Tudo quanto há! Vai ficando nesse carapete aí! Então é um tipo de sujeira que você às vezes nem sabe a origem! Tá! Mas também é possível fazer empresa! Eu acho que a parte... Esse carro aqui é um carro bem legal, cara! Sim! Um carro muito bem construído, né? Pela montadora! Mas ele tem bastante plástico, né? Sim! Tem bastante plástico! Posso usar tranquilamente aí? Oh! Pode utilizar tranquilamente aqui, ó! Pode fazer aqui, ó! A aplicação que eu falei para vocês, ó! Não gosto de fazer de... De modo... Parte direta! Eu vou fazer de tamanho direto! E vem aqui, ó! Fazendo a... Gente! Agora eu vou fazer uma pergunta para ele um pouquinho mais difícil! Então é possível... Mateus! É o seguinte! O cara usou aí! Tá usando! Precisa enxaguar? Gera resíduos? Olha, Paulo! Se você quiser passar uma microfibra um pouquinho de água... Úmida! Ou levemente úmida! Também ajuda aí a fazer aquele famoso enxague! Tá? Mas se deixar... Não tem problema nenhum! Multicheck o APC é um produto muito seguro para trabalhar! Fechou! Mas, ó! Galera! Realmente está bem simples aqui! Talvez isso daí em outros vídeos vocês viram! Só que eu vou dar um aperto no Mateus aqui! Já que eu tive que parar as minhas coisas aí! Ô, Mateus! Aqui, ó! Aqui dentro do carro tem mais alguma coisa? Não! Os plásticos aqui também você pode limpar! Tá vendo? Os plásticos internos! Certo! Como eu falei! Parte interna do veículo! Pode utilizar aqui, ó! Tranquilamente! Perfeitamente! Então você pode vir aqui, ó! Fazer essa limpeza! Tá! Nossa! Aqui, ó! Pode fazer aqui tranquilamente, ó! Vou aplicar aqui! Bom, esse carro aqui na verdade você vai acabar fazendo ele inteiro, né? É! Depois se eu deixar pela metade o dono vai ficar bravo comigo, né? Pega! E vai fazendo a limpeza aqui da parte interna! Tá bem sujo! Peguei uma parte bem suja daí! É! Não é um carro no ovo! Eu tô vendo que... Assim! Perfeito de bom estado! Né? Tem algumas coisas aí, ó! Por exemplo! Que a gente nem pegou! Dá uma olhada aqui, ó! Se a gente pudesse aqui, tá vendo? Sujo! É! Tem simples sujo! Com o resto de algum tipo de... Deve ser comida, alguma coisa que caiu aqui, ó! Então tem parte dele aqui que tá bem ruim mesmo! Mas... É o seguinte, cara! Bom! Vamos fazer mais alguma coisa aqui internamente? Ou eu posso dar um negócio mais... Porque até agora sim, cara! Mas vamos fazer o quê? Tá! Tá facinho! Já que eu parei aqui... Pode ser? Pode! Bora lá! Então, ó! Vem cá! Vem comigo aqui! Cara! É o seguinte! Nós temos produtos... Que se você aplicar... Tá muito fácil! Né? Que... É a casadinha da botelinha, hein? Que o pessoal aí já tá tomando até nome, hein? Como não-tunch! Você é a tante e não precisa esfregar nada! É... Esse motor aqui... Assim! Não está impregnado, né? Um carro de enchente, não é um carro de enchente... Mas está sujo! Sim! Depois se a gente puder montar aí mais direitinho... Está bem sujo aqui! Mas é aquela sujidade que vai pegando com o tempo! Né? Está cheio de pó aqui... Tá vendo? Resíduos lá de minerais... Sim! O... Multi-HPC limpa? Sim, Paulo! O Multi-HPC... Ele é um multi-limpador! Pode ser utilizado na parte interna e externa do carro! Mas fala uma coisa... Essa divisão... De 1 para 20... Consegue limpar? Como que é? Paulo! Para esse mesmo sujidade, sim! Que é função... Não tem nada de encrustamento! Se tivesse encrustamento... Mas usou a nossa famosa casadinha... Então é o seguinte... Eu vi o produto e jogo água... Como que é? Ou aqui você vai fazer... Olha... Pode ser feito daquela forma... De ser limpeza com água... Ou mesmo aqui manualmente... Tá? Porque o motor está bem pequeno... A gente vai aplicando... Passando o pincel... E tirando o excesso com a... Consegue a gente trocar de lugar aqui... É só fazer um... Vamos lá... Com o pincelzinho... Bora mostrar aí para a galera? Então ó... Lembrando, né Paulo... Que o motor... Está frio... Tá? Então... Tem que estar na temperatura ambiente... Tem que estar na temperatura ambiente... Claro! Tá? Você vem aqui fazer... Essa fregação... Ó... E essa forma também, né Paulo... Uma maneira bem segura de você fazer a limpeza do motor... Sim... No seu carro... Exatamente... Que... Não tem problema também... É só fazer todo aquele isolamento... E você sabe que não vai ter problema nenhum... Paulo... Vamos fazer um canto aí... Só para... Mostrar para a galera... Vou pegar a microfibra aqui ó... Vamos fazendo aqui ó... Ó... Um pedaço... Um pedaço... Paulo... O Multi Eco APC... Ele é um baita limpador... Eu gosto muito do Multi Eco APC... Tá? Inclusive... Pode utilizar também para fazer o que? Limpeza de motor de... Moto... Tá? Perfeito... Ó... Mas até agora eu estou vendo aqui... Está bem tranquilo? Está bem tranquilo... O produto está limpando bem... Aí... Ó... Está vendo? Só de eu aplicar aqui ó... Olha lá... Aí... A sujeira lá... Já desce... Olha lá... Está vendo? Então... Olha aí... Ó... Limpa aqui... Limpa muito mesmo... Mateus... Se eu tivesse aqui... Malve aqui... Rapidinho... Bonifador... Esses comuns mesmo... De pensão... Prévia... Eu poderia minimamente... Jogar uma vinha aqui... Só para dar um enxágue... Poderia sem problema nenhum... Ó... Tem aqui já... Preparado... Tá bom? Posso fazer dessa forma aqui... Também... Isso... Pode esquecer... Se tiver aqui... No caso não precisa fazer nenhum isolamento... Isso... Só está... Pode aplicar... Tá... Desta forma aqui... Certo... E se você está aplicando... É APC também? Multi-ECAPC... Olha... Olha o cheiro que gostoso... A cheirinha de laranja... É... Aproveitar o... O spoilerzinho aqui... É... Multi-ECAPC... É um produto a base de limoneno... Quem... Quem é do ramo... Já sabe o que que é... Um poderoso... É... Multi-limpador aí... Essa matéria-prima... Esse atingue... Esse produto... Demais cara... Então... O Matheus está fazendo uma demonstraçãozinha... Mas gente... Até agora está facinho... Calma que eu vou dar uma complicada aí... Continua no vídeo aí... Vou dar uma complicadinha aí... Então pessoal... Ó... Fiz a aplicação né... O produto tem tipo de ação também... Torna de dois a três minutinhos... Né... Hoje está um dia bem... Um pouquinho mais frio... Pode até deixar quatro minutos aí... Tá... É bem... Tem uma tolerância bem... Bem bacana... É bem tranquila... É... É um produto muito seguro... Para você trabalhar aí... No seu dia a dia... Tá... Então fiz aqui a aplicação... Esfregação... A gente sabe que o vídeo não pode ir... É... Que está muito longo... É... Não tem corte... Não tem nada... Vida real... Vida real... Simulando... O enxado... Exatamente... É só esse cantinho... Que a gente não protegeu o resto do motor... Mas... Vamos lá... Manda bala aí... Tá... 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 Você pode utilizar para... Múltiplas funções aí... Só que o Matheus... É o seguinte... Agora... Acabou... Agora acabou... Brincadeira mesmo... Tem que chegar no motor... Vai dar mais... Não... Aí está na beleza... A galera está vendo que está assim... Vamos ser sinceros... Estava sujo... Não é um carro novo... Mas não estava muito... Então... Dá uma olhadinha... Consegue aproximar aqui... Vou trazer aqui... Dá uma olhadinha... Eu vou até baixar aqui... Cara... Isso daqui... Já faz um tempo... Pelo que estou vendo aqui... Que não... Que não é lavado o carro... Até pela sujidade que tem aqui... Olha... Na lataria... E... Nas caixas de rodas aqui... Quero te fazer duas perguntas aí... Eu posso lavar... A carroceria... Com o Multieca PC? Ô Paulo... Fica legal... É o seguinte... O Multieca PC... Ele é um produto... Multinicador... Ele é um produto... Ele é um produto... Mas ele não foi desenvolvido... Para esse tipo de função... Certo... Se você aplicar... E fizer a enxagem... Ele vai limpar... Mas ele não vai ter... A limplificação necessária... Por exemplo... Como é que você tem a limplificação... Para você fazer uma explicação... Então não tem pouca limplificação... Passei nessa? Ah... Um a zero com o Matheus... Calma... Agora aqui... Aqui é o seguinte... É que... A câmera está um pouco longe... Aqui... Dá uma olhada aqui... Está sujo... Está sujo... Mesmo... Não está... Com brincadeira não... Né... Bastilha aqui... Né... Foi degradando... Pega na roda... Todo mundo sabe como que é... E nas caixas lá... Está cheio de... Dejetos minerais... Enfim... É... Aqui em São Paulo... Está chovendo bastante... Né... Então... Vamos lá... Você acha que limpa... Limpa pneu... Limpa a roda... Limpa a caixa de roda... Aqui... Nesse caso... Como não tem nem encrustamento... O meu TKPC também... É possível fazer a natureza dele... Então... Mas vamos lá... Vou voltar a falar de novo... O vídeo é do meu TKPC... Mas nós temos uma casadinha aí... Sim... Mais conhecida como... No Touch... Se eu aplicar o Ative 800 e o Multi 200 aqui... Eu não esfrego nada... Não... Nesse caso... Eu vou usar aqui a escova... Né... Para poder ajudar... Na esfregação... Que é complemento... Do ciclo de cima... Certo... Fazer a parte da esfregação mecânica... Fazer a parte mecânica... Certo... E nas rodas aqui... Você vem... Fazer um detalhe aí... Então... Bora lá... Vamos lá... É lá... Multi... Ecapecela... Vou aplicar ele aqui... Deixar o produto agir... Tá... Enquanto está na caixa de roda lá... Ah... Esqueci de fazer uma pergunta... A diluição aí... É a mesma de lá... Não mudei... Mas... 1 para 20... Aí... Tá... Caramba Matheus... E aí... Pera aí... Já está escorrendo o caldo aqui... Sim... Já está escorrendo o caldo... Aí... Caramba... Tá vendo? Ó... Aí... Olha aqui o pincel... Ó... Aí... Não... Multi ecapeceira... É um produto... Fantástico... Bom... É um produto que profissionais podem utilizar... O robista pode utilizar... Aquele cara que lava em casa... Tem um sabão lá... Com o detergente da mãe dele... Você acha que ele teria algum problema... Se ele utilizar... Você não conhece... De repente ele viu um vídeo aí... Ele fala... Pô... Que produto é mágico... Então... Você acha que dá para ele... Utilizar... O produto é... É bem tolerável... Para ele... Para... Para a roda... Se for uma roda cromada... Dá para usar também... Sim... Tranquilamente... Pode usar... Tem motor de moto... A gente sabe que as motos tem aquelas partes... Cromadas... Cromadas... Então... Dá um produto aí... Pensei que fosse te apertar agora... Mas... Tá molezinho também... O produto é bem tolerado... Tá bom... Mas vamos ver o final aqui... Vamos lá... Vamos lá... Aí... Certo... E aqui agora... Eu vou... Aplicar no... Pneu... Dá uma olhada aqui... Ó... O pneu... Dá uma olhada... Olha a sujeira... Olha aqui... Ó... Olha o pau do que sai aqui... Tá? Aí... É um produto... Que o poder de limpeza... Fantástico... É isso... Tem uma mágica aí... Não é Paulo? Você que conhece o produto... A fórmula está na sua cabeça... Aí você sabe... Que esse produto aqui... Tem o famoso... Aquele ativo... Sim... Aquele ativo... É... Exatamente... Principalmente pneu... Que tem... Encrustamento aí... De silicone... Silicones antigos... Esse produto não tem melhor aí... Para fazer essa remoção... Inclusive... Nós temos um outro produto... Né... Que seria um selante de pneus... O Power Tire... Que o pessoal às vezes liga... Você sabe muito bem isso daí... Sim... É... Perguntando... O que que ele precisa passar no pneu... Para tirar o Power Tire... É difícil... Gente... Muita gente tira... É... Nós temos outros... Outros multiusos de engraxante... Aí... O poder de limpeza... Desse produto... Para a remoção do Power Tire... É fantástico... Porque o... O limoneno... Ele atua muito bem... Em cima de... Produtos... É... Como silicone... Óleos... Graxas... Né... Então... Só uma olhada aí... Fica... Fica muito bom... E agora... Vamos fazer um enxego aí Paulo... Legal Matheus... Cara... É... Se vocês olharem aqui... Tá... O caldo está escorrendo... Tá vendo aqui... Limpou muito bem... Tá... E é uma coisa que a gente está fazendo... Tentando fazer sem corte aí... E vamos ver aqui... Pode jogar água Matheus... Bora lá? Bora lá... Olha como limpa Paulo... Esse... Não tinha cabeceira... Fantástico... Ó... Muito bom hein... O produto limpou legal... Bem limpo mesmo... Bom... Matheus... Então é o seguinte... O produto... A gente não pode ficar só preso... Na questão... De tirar manchas... De banco... É um... Multiuso aí... É... Uma ação de limpeza... Sensacional... Então... Ele limpa pneu... Limpa rodas... Tira origem de rodas... Tira manchas de banco... Limpa cinto... Volante... Tudo... Posso considerar ele um multiuso então... Multi limpador... Multi funcional... E sempre lembrando... Sempre lembrando... Né Paulo... Pode utilizar de moto... Tranquilamente... Tá bom... E além de tudo cara... Ele tem múltiplas diluição... Aqui ó... Aproveitar... Gente... Que não tá nada no script aqui... É... Se você pegar aqui... Você tem múltiplas diluições... Para sujidades... Diferente... Talvez... É... Ele esteja aí... Sem exagerar... Tá... Entre os melhores produtos... De limpeza aqui do mundo... Um produto que funciona muito bem... Nunca tivemos reclamação... Funciona... Funciona... Bom... A minha parte... Tá legal... Acabou? Tá... Depende... Tem produtos aí... Acho que vocês vão continuar gravando... Mas eu já fiquei satisfeito... Acho que o público... Também... Aliás... É... O pessoal que tá assistindo esse vídeo aí... Se tiver alguma dúvida... Acho que a gente conseguiu tirar... Né... As outras dúvidas aí... Mas eu vou te fazer... A última pergunta... Que agora eu vou... Te apertar sem te abraçar... Então manda... O teto... Aquela sujidade do teto lá do carro... Dá para utilizar? Bom... Vamos fazer o seguinte... Acompanha aí a segunda parte do vídeo... Que a gente vai continuar falando um pouquinho... Do Mojeta PC... Mas vamos falar de um outro produto... Que o pessoal também... Tem bastante pergunta a sugerir... Boa... Beleza? É o seguinte... É... Só uma perguntinha básica... Que esse segundo vídeo... Terceiro lá... Eu vou ter que acompanhar... Talvez? Ah Paulo... Agora que começou... Vai ter que ter outro... Até o fim... Beleza? Segura aí... Que nós vamos... Para a segunda parte... Valeu galera... Tchau Matheus... Tchau Matheus...